Mega sorteio 2024! A Pizzaria do Greg e a Drogaria 99 Pharma irão sortear! Uma pop 110, 0 quilômetro ou 10 mil reais na sua conta! A cada 26 reais em compra, você ganha um cupom para concorrer a uma pop 0 quilômetro ou 10 mil reais! A Pizzaria do Greg está localizado na Rua Benedito Leite e a Drogaria 99 Pharma está localizado em dois endereços, na Rua Brasil, ao lado da Sandra Fashion e na Avenida Doutor Paulo Ramos em frente à Praça do Mercado Público Municipal! O sorteio será realizado dia 13 de abril de 2024! Vem galera, participe do nosso sorteio! Pizzaria do Greg e a Drogaria 99 Pharma! Semana da Cozinha é na Landrimóveis! De 18 a 27 de março, você vai comprar tudo para a sua cozinha! Armário Kids Paraná, 6 portas, 399 reais à vista! Armário Kids Paraná, 8 portas, 549 reais à vista! Cozinha Itatiaia Rose com Balcão, 1.429 reais à vista! E sua casa merece o melhor, então vem na Megamix! Elétrica, hidráulica, tintas, ferramentas Você vai encontrar na Megamix Qualidade e preço bom Atendimento e agilidade Com certeza você vai encontrar na melhor da cidade Elétrica, hidráulica, tintas e ferramentas Você vai encontrar na Megamix Então vem, sua casa merece o melhor Na melhor da cidade Megamix, sua casa merece o melhor Sua casa merece Beleza, olá, muito boa noite, amigos internautas Está começando mais um podcast com eles Hoje, sexta-feira especial Só lembrando que o podcast com eles Acontece no oferecimento da loja Landrimóveis Abril turbinado é na loja Landrimóveis A promoção mais turbinada do Maranhão Chegou, são descontos especiais e imperdíveis De 20% à vista e até 15 vezes sem juros nos cartões Loja Landrimóveis, o cliente em primeiro lugar Também com a gente é a loja Megamix Onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais Megamix fica situado na Avenida Dr. Paulo Ramos, número 112 Ao lado da antiga loja Acredi Norte Móveis Boa noite, Assis Boa noite, Alicardos Boa noite a todos os internautas Episódio de número 51 Podcast com eles Agradecemos a todos os internautas Ligadinho, agora na sexta-feira A gente já está aqui com o nosso entrevistado Doutor Fonseca Júnior É o episódio de número 51 Boa noite Boa noite, professor Assis Boa noite, professor Eli Carlos Boa noite a todos que nos assistem É com muita alegria que recebi o convite E agradeço a sua oportunidade de poder mostrar um pouco da minha história Um pouco da minha trajetória E também uma visão que eu tenho para o futuro de Arayos É um prazer imenso ter você aqui no podcast com ele Você ter aceito o convite Ficamos bastante grato por ter você aqui com a gente A gente vai iniciar Quais as lembranças que você tem da sua infância? Minha infância foi uma infância muito bonita Porque eu sou o quinto de sete irmãos Então é escadinha E a nossa infância foi num Eu nasci em Belém Belém do Pará E morava num conjunto que não tinha saída Então no final do conjunto Era já a Amazônia Era a Mata Amazônica Onde tinha o rio chamado Tinga Que é que abastecia Belém Então a nossa brincadeira era dentro desse conjunto Conjunto era um conjunto fechado E era praticamente na rua brincando Então com a molecada brincando E uma coisa que era boa Era jogava bola todo dia Porque depois da chuva já marcava Depois da chuva Depois da chuva vamos jogar bola Porque todo dia chove Então foi uma infância muito boa E eu tenho um Como nós somos escardinha Escardinha é meu irmão Dois anos mais novo que eu Mas era praticamente do meu tamanho Então tinha Quem se não tivesse colega Já tinha um irmão Para poder brincar Então era muito bom Brincadeira Esse todo tipo de brincadeira De infância Que lá tinha outros nomes Lá tinha Era bandeirinha Era polícia ladrão Enfim Vários tipos de brincadeira Que você brincava Nesse conjunto Que chamava Conjunto do Baza Que era um conjunto Dos funcionários Do Banco da Amazônia Que meu pai Era funcionário Do Banco da Amazônia Aposentado por lá Então nessa época Você podia brincar na rua Você tinha mais segurança Você não tinha tantos perigos Que hoje existem Em vários locais E a vida escolar Como era o Fonseca Júnior Era aquele aluno Que deu muito trabalho Era aquele aluno Que já tinha um foco Nos seus estudos Eu sempre fui um aluno mediano Sempre fui responsável Mas mediano Eu nunca fui um CDF Como diz Estudava Mas não Não era o melhor da turma Gostava de estudar Gostava de me divertir E gostava de fazer muita amizade Então a minha parte escolar Ela foi dividida Parte dela foi feita em Belém Até a oitava série Depois eu fui para São Luís E em São Luís Eu continuei Meus estudos terminei Terceiro ano lá E lá em São Luís Eu fiz a Fiz a Faculdade Entrei primeiro na Faculdade De Engenharia Civil Fiz até o Sexto ano Quando eu vi que não era o que eu queria Aí que eu fiz direito E foi justamente na faculdade Na UEMA E minha história começa com Arayose Arayose? É Começa com Arayose Porque eu tinha Um colega Que na hora No início das aulas Ou no intervalo das aulas De Engenharia Ele falava muito de Arayose Esse colega Ele se chama Márcio Antônio Muniz dos Santos E com outro colega de Arayose Que também fazia engenharia Que vocês devem conhecer Que é o Machadinho Então nós éramos três colegas lá Conversando E eu Sempre ouvindo sobre Arayose Arayose Falava muito de Arayose Falava sobre As coisas que aconteciam E eu sempre ouvindo Uma vez a oportunidade O Márcio Me convidou Para conhecer Arayose E em 89 Eu vinha A família sempre Naquela época As famílias fretavam ônibus Então eu vinha várias famílias E o Márcio É da família Quaresma E na família Quaresma Vinha toda a família Quando chegou aqui Que eu conheci minha esposa Que é prima dele Que é da família Quaresma E a partir daí Minha conexão com Arayose Iniciou E nunca mais deixei De ter conexão com Arayose Então Foi aqui que eu casei O padre Flávio Foi quem Que me casou Naquela igreja E Meus filhos Todas as férias A gente vinha pra cá Era julho E festa Do De ano Final de ano É Festa de Nossa Senhora da Conceição Então É A partir daí Eu nunca mais deixei De ter conexão com Arayose Depois Como eu disse pra vocês Aqui no Interva No início Em 90 Eu fui candidato A deputado estadual Aqui E caminhei De casa em casa Conheci um pouco Da cidade Fui muito Sempre muito bem recebido Em Arayose Fiz a minha cidade Gostava de chegar aqui Depois Com o tempo E ir direto Conversar Sabe com quem? Com o Josemar No bar do Josemar Ia conversar Saudoso Josemar Ia conversar também Com o Francisco Lula Então São Chico Lula Conversava com todas Essas pessoas Eu gostava Com o próprio pai Do Do Marcio Machado Sempre conversou comigo A gente conversava Ali na praça E sempre gostei Desse ambiente Gostei de Arayose Pode dizer Que foi Amor à primeira vista Tanto foi Que Não demorou muito tempo Eu publiquei um artigo No jornal Estado do Maranhão Que o título foi Arayose Meu Amor E que lá Eu me declaro Para a cidade mesmo De tão Tanto Como eu me senti bem Como fui bem recebido E assim começou A minha história Bonita história Tem aquela professora Que marcou Aquele conselho Que ela deu Essa professora Hoje em dia É importante para mim Eu tenho alguns professores Mas tem um professor Que foi Já aqui Já em São Luís Quando eu fiz Oitava série Que é o professor Afrani Um professor De geografia E um professor Que era jovem Muito jovem Mas já tinha Experiência Conhecia quase Vários países E esse professor Ele foi muito marcante Porque Eu pude com ele Estudar E conhecer muito Da geografia do Maranhão Porque ele gostava De estudar A geografia do Maranhão E foi importante Nesse sentido E era um Professor quase Da nossa idade Ele era um pouquinho só Acho que foi a primeira Logo Ele foi logo Ser professor Depois se formou E E foi muito importante Para mim Esse professor Abriu muito a mente Era muito crítico E hoje ele está aí Hoje ele tem um canal No YouTube Ele continua viajando Falando Já teve até Araiosa Já vi uma reportagem dele Mas eu acho que hoje Ele não sabe Que eu estou morando Aqui em Araiosa Já está com quanto tempo Que você mora aqui É Eu moro aqui em Araiosa E eu cheguei De volta Ao Brasil Porque tem esse intervalo Eu saí do Brasil Em 2008 Para fazer mestrado Em Portugal Passei lá no mestrado Fui fazer mestrado E E fiquei Para o doutorado E voltei Em 2022 2022 Cheguei aqui Em 2022 E vim direto Lisboa Araiosa E vim para cá Porque minha sogra Estava morando aqui E minha esposa Ela quis ficar perto da mãe Mãe já é de idade E Portugal já tinha dado O que tinha que dar Apesar de estar lá advogando Que eu advogo Tanto lá quanto aqui São inscritos Nas duas ordens Mas Já tínhamos feito O objetivo Que nós Fomos lá para fazer Que era mestrado E doutorado Então Criamos Nós temos dois filhos Meus filhos foram criados lá Minha filha hoje mora em Lisboa Meu filho está aqui Minha mulher fez também mestrado Iniciou doutorado E E aí já tinha cumprido Então vamos voltar E viemos fazer o caminho Viemos para Araiosa Onde tem tudo a ver com a gente E tinha minha sogra Que estava aqui Praticamente Só Então esse foi o motivo E a gente vê que você Colocou aí o seu nome À disposição É pré-candidato Hoje É a prefeito Não é isso? Do município de Araioses Por que você lançou seu nome? É uma boa pergunta Vê, Eli Carlos Eu lancei Pelo seguinte motivo Nós vemos muitas pessoas Só reclamarem Reclamarem de tudo Reclamam Da rua Reclamam Mas poucas Realmente se colocam Para poder tentar mudar Alguma coisa Então Se eu acho Que eu posso fazer Alguma coisa Com as minhas ideias Com a minha experiência Eu me coloquei nesse sentido E o que aconteceu? A última vez Que eu estive em Araiose Foi em 2006 Eu fiz um campeonato De dama aqui Trouxe o Dotinho O campeão mundial Eu fiz Promovir esse torneiro Tornei internacional E quando eu retornei Eu encontrei a cidade Do mesmo jeito Então uma cidade Com os velhos problemas E com os novos desafios E com total descaso Em relação a inúmeros problemas Que persistem E que nunca foi dado solução Então eu disse Olha Eu vou propor Vou colocar meu nome Mas eu coloquei meu nome Não cheguei colocando Meu nome candidato a prefeito Nós montamos um grupo Eu Como eu sempre fui Do Cidadania Desde 99 Inclusive lá Eu fui secretário-geral Fui secretário de finanças Da Estadual Fui dirigente partidário Antes de ir para Portugal E que eu cheguei Em Araiose E eu encontrei aqui O grupo do Cidadania Inclusive o professor Pedro Que estava tomando de conta Como tinha sido Candidato a vice-prefeito Do Leonel O doutor Leonel E esse grupo Estava um pouco esfacelado Então nós nos reunimos Vamos montar o grupo E começamos a fortalecer Vamos discutir Araiose E a minha candidatura Ela não foi um ponto de partida Mas ela foi um ponto de chegada Depois que a gente já tinha Conversado Discutido E tentado montar Um projeto para Araiose Foi que o meu nome surgiu Como pré-candidato Não foi uma coisa assim Não, eu quero ser candidato Então tá aí Não Foi uma coisa construída Dentro do grupo E hoje nós estamos aí Com um grupo Que se chama Araiose Araiose tem jeito Em que realmente É um grupo que acredita Que Araiose pode Se transformar O que Araiose precisa Na verdade Neste momento É um choque de gestão Araiose precisa Um planejamento Não só de um governo De quatro De oito Mas uma série de governos Que planeja Araiose Como por exemplo Araiose 50 2050 Que até lá Para saber Onde você quer chegar No município Quais os projetos Você quer Que seja implantado No município E que vários projetos Eles passam Em uma gestão Não dá Duas Não dá Mas dentro De um grupo E dentro De um planejamento O próximo prefeito Que entra Ele não tem como Fugir daquilo Que já está iniciado Como projeto Inclusive previsto No Orçamento No planejamento Plurianual No orçamento Plurianual Você já vai Faz o planejamento Dos quatro anos Do seu mandato E Nesse caso Do choque de gestão Você já faz para No caso Para 20 anos Então Araiose Tem muito A ganhar Com Novas pessoas Novas ideias E Tentar transformar Essa cidade E oportunizar Ao povo daqui Ao povo Araiose Tudo aquilo Que em outros municípios Você encontra Com mais facilidade E aí São inúmeros Aqui Eu tenho aqui Uma lista De coisas Que Araiose Não existe E que poderia ter E que a gente Pode ir falando No decorrer Da nossa conversa Sobre esses assuntos Que são assuntos Importantes E que interessam Muito a comunidade E o araiosense É isso Quais as Manteiras Que você defende Como pré-candidato A prefeito São várias Mas Uma coisa Que o povo De araiose O araiose Precisa Fazer É não Normalizar As coisas Aquilo que é Normal Por exemplo A saúde A saúde É uma prioridade Araiose Não tem saúde Araiose Para você ter Uma ideia Metade Do eleitorado De araiose É mulher E num eleitorado Como esse Não existe Um ginecologista Onde é que as mulheres Vão ter que ir Para Parnaíba Para poder se tratar Quantas pessoas Aqui estão Nesse momento Não sabem Que tem um câncer De útero Porque não tiveram A primeira consulta Não fizeram Papo a Nicolau Não fizeram Tiveram acesso A tipo de exames Então Araiose Não pode deixar Normalizar Certas coisas Como por exemplo Não Isso sempre foi assim Isso não vai mudar Isso já vem De outras épocas Eu vou dar um exemplo Para vocês Eu fui Eu fui visitar O lixão E lá Tinha uma pessoa Que faz parte Da equipe E ela disse Ah, vocês estão vindo Agora Isso aqui está Mais de 30 anos Agora que vocês Querem denunciar Filmar Fotografar E nós fizemos Na época Eu, o professor Pedro Estava outras pessoas Como o Bolinha O Ivanildo Ribeiro E o Sabino Nós fizemos Uma Uma denuncia Ao Ministério Público Sobre o lixão Porque não é inadmissível Só que ele foi arquivado Por que ele foi arquivado A nossa denúncia Foi arquivado Porque já existia Uma ação civil pública Em andamento Melhor Já existia uma ação civil pública Com sentença E aí eu fui atrás Desse processo E vi que realmente Havia uma sentença Em segunda instância Ou seja O desembargador Já havia dado Uma decisão Para que A prefeitura De Araiós Construísse Em quatro meses Um aterro sanitário Sob pena De pagar Dez mil diários E o que está faltando Para isso acontecer? Está faltando O Ministério Público Executar A sentença Porque a sentença Precisa ser executada Ainda não foi executada Mas já tem Sentença Então nós não temos Hoje um aterro sanitário Aguardando O Ministério Público Executar A sentença Então o que eu quis mostrar? Eu quis mostrar Que muitas coisas São consideradas normais Não pode normalizar Falta de saúde Não pode normalizar Você Não nascer mais Nenhuma criança Aqui em Araiós Mas mulher de sentidor Vão para Parnaíba Para Parnaíba Então Não se pode normalizar Isso Não se pode normalizar Você chegar no hospital E não tem remédio E a pessoa O médico Diz Você vai ali na farmácia Compre Que eu Que eu aplico Não pode normalizar Porque tem dinheiro Vem dinheiro para cá Esse dinheiro que vem É para isso É para atender A população E a saúde Gente A pessoa sem saúde Ela não tem alegria É uma pessoa triste E se tem dinheiro Você pode proporcionar Esse bem-estar Para a população Vamos fazer Vocês viram aí mesmo Passado Não sei quanto tempo Ficam aquelas duas ambulâncias Ali paradas Muito tempo Agora que sai Mais ou menos uma Mas a outra Fica parada Era para estar lá E eu sou da opinião Por isso Você perguntou Qual a plataforma A saúde é prioritária Temos que acabar Com a dependência De Parnaíba Araiós Não precisa disso Nem passar por humilhação De chegar lá Ficar no corredor Quando vocês dizem Araiós Calma aí Não precisa passar por isso Outra coisa Aqui tem um outro hospital Fechado Por que esse hospital Só abre época de campanha Precisa ter um hospital regional Mas um regional Que fique aberto Araiós Antigamente Já foi uma cidade Mais importante Teve mais importância No contexto estadual E ela precisa voltar a isso E isso deve acontecer Principalmente Com a união Com a união política Porque se você ver aqui Entra em Araiós 150 deputados estaduais 150 federais Todo mundo tira um pouquinho Mas na hora Quem é que manda Alguma coisa pra cá? Quem é que briga Por Araiós? Não tem Todos esquecem Só nesse período O que que Araiós precisa? Realmente Reconstruir Repensar Sua política Pra poder voltar a ser pólo Hoje tudo é tutoia Tudo é tutoia Você vai lá Tutoia Tanto que Araiós De 46 mil Caiu pra 39 mil E tutoia Tá com 53 mil Habitantes Então Essa aí é uma coisa Que os políticos Precisam aqui se unir Em termos de Tentar fazer Com que Araiós Volte a ser pólo É inadmissível Muitas coisas Araiós Uma delas Na nossa plataforma É saúde A outra Aqui só tem dois bancos Não é possível Você fica E chega final de semana Você quer tirar um dinheiro Não tem dinheiro No Brasil Então é limitado A um saque De um limite Saque lá Saque A um saque muito pequeno Não pode Não entender Você tem que começar A trabalhar com a população Primeiro mostrando A necessidade E que Eles tem que participar Tem que dar mais oportunidade Para a população participar Das decisões Que hoje o gestor toma No caso hoje A gestora toma A outra coisa Que eu lembrei Você vê uma gestão Aí com Eu não sei se vocês sabem Mas eu também não sei Quantas secretarias são E não sei o nome De todos os secretários Se eu sei de dois Precisa dar autonomia Para esses secretários Precisa cobrar deles Delegar Eu quero isso aqui Vocês tem que realmente resolver Me apresentem O resultado Não sou eu Que vou ter que centralizar tudo E fazer Não é eu Quando eu digo O gestor Então o gestor Não deve Deve descentralizar E uma coisa que precisa Transparência Precisa E falta Transparência Inclusive Inclusive Existe uma ação civil pública Sobre As reformas Qualquer obra Não tem placa E não tem os valores E nem quem recebeu E hoje você sabe Que se tiver isso Você consegue Com os mecanismos de controle Que a sociedade tem à disposição Consegue Saber até Ver até a nota fiscal Que foi dada naquela obra Você consegue hoje Mas para isso Você tem que ter informação De qual o valor Qual foi a fonte Quanto foi gasto Que aí você vai E você consegue controlar Então Precisa O povo Eu sinto que o povo Não se indigna com as coisas Tem que se indignar Não pode aceitar As coisas como favor E nem pode comparar O que mais me incomoda É comparar Gestões passadas Que foram desastrosas Para justificar O pouco O que a atual gestão Está fazendo Ah As passadas Não fizeram nada Ela pelo menos Está fazendo alguma coisa Pode Não pode normalizar isso O prefeito É eleito Para fazer Ele pega uma procuração Um cheque em branco Para gastar o nosso dinheiro E para fazer aquilo Que nós precisamos Então a Araiose Hoje não tem Água potável A Araiose Hoje não tem O saneamento Não existe Existe Foi gasto Muito dinheiro Fazendo a tubulação Pela Codevast Três Três gestões Para dar onde Não tem uma estação De tratamento A água aqui Não é tratada A água aqui Não tem qualidade Aqui nós temos tantos problemas Que eu acho que qualquer prefeito Que entre Comece a fazer Resolver Esse problema Vai começar a aparecer Como o melhor prefeito Sem falar Nas estradas Vicinais Sem falar Nos postos de saúde Sem falar Na própria cidade Que já era Para estar Asfaltada Araiose Era para ter Sinalização E para estar O trânsito Municipalizado Entendeu? Então todas Essas questões Precisam de reflexão E precisam ser Encaradas Pela população Como algo importante A ser resolvido Não para nós Mas para as futuras gerações Os nossos filhos Os nossos netos E é isso que nós queremos Que Araiose Chegue E progrida Porque a lei de tudo Na vida É o progresso Nós nascemos Simples e ignorantes Nós não vamos Vamos crescendo Vamos aprendendo a falar Vamos aprendendo a andar Vamos progredindo Aprendendo as coisas Assim também a cidade Precisa Precisa progredir No seu ponto de vista O que é que Araiose Tem de melhor? Araiose tem de melhor É A resistência Da população Ainda Tentando mudar Porque O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui Em determinado momento Nesse período Pós Pós-etude Pós-Vicente Pós-Chaga-Paixão Aconteceu Da população Perder esperança Nos políticos Então você sente Quando você chega Em determinado local As pessoas não têm esperança No político Dizendo Já passaram vários aqui Prometeram E como ninguém Traz letreiro na testa Você não sabe Se é bom ou ruim Você tem que votar Acontece Essa desesperança E onde é que está Aqui o que tem de bom No povo de Araiose? Essa A palavra certa É um povo resignado É um povo resignado E que merece ser feliz Esse povo resignado É um povo Trabalho É um povo que precisa Ter oportunidade Essas oportunidades Elas vão Da saúde Da educação Principalmente Oportunidade de trabalho Porque um homem sem trabalho Todo mundo sem trabalho Não tem dignidade E não podemos ter Ficar dependentes Só de emprego De prefeitura Nós devemos aqui O povo araiose Precisa de indústrias Precisa do turismo Aqui A chaminé Que é a indústria Sem chaminé Funcionando aqui E ela não passa Só por criação De Não passa só Por criação De pousadas Ela passa Por toda uma infraestrutura Olha, eu sou um turista Eu chego em Araiose Se eu chegar E eu adoecer Eu não vou para o hospital Eu vou morrer lá Sou turista Eu sou Não tem Então precisa De toda uma infraestrutura Precisa de capacitação Capacitação Precisa de restaurante Precisa Precisa investir Nas pessoas Aprender a falar inglês Aprender a falar francês Olha, eu estive ali No Morro do Meio Num restaurante Era só eu Eu acho que só eu De brasileiro Era só estrangeiro Então, tem muitos A outra coisa É, Araiose Precisa ser O início De toda essa exploração Do delta Não podemos deixar Que Parnaíba Leve tudo para lá E leva para Parnaíba Por causa da estrutura Então, voltando A tua pergunta O povo daqui É um povo resignado É um povo Trabalhador E o que eu mais gosto Aqui É Eu me sinto bem aqui O povo me recebe Sempre me recebeu muito bem aqui Minha família Está aqui A família Família da minha mulher Minha família Então Fora isso Para Araiose Eu fui adotado Por Araiose Então, eu fiquei muito feliz Quando eu recebi O título de cidadão Araiose Que ele ainda não foi entregue O diploma Mas já foi concedido Inclusive, mandar um abraço Aqui para o vereador Telso do Dada Que foi proposta dele E a Câmara Aprovou esse título Então, me sinto muito feliz Em Araiose E é por isso Que eu estou aqui Como pré-candidato Para poder tentar mudar A realidade desse povo Doutor E como é que você espera Que o processo eleitoral Se conduza nessa eleição Eu espero que esse processo Ele tenha mais fiscalização Porque Não se pode permitir A compra de votos E como eu falei Já também Aqui nos bastidores É uma prática Que iniciou E ela iniciou Recentemente Ela não é Não é tão distante Vamos dar Um fase aqui De 12 anos Para trás Porque quando eu estive aqui Que eu fui candidato A deputado Antes Eu andava de casa Em casa Não se pedia dinheiro Você conseguia dizer Suas propostas Sua mensagem Atualmente Você entra na casa De algumas pessoas Que ainda não tem Essa consciência Diz Eu tenho aqui 10 votos É mil reais E aí não tem condições De você Tentar fazer alguma coisa Porque quem vende o voto Ele na hora Ele não pensa mais E eu tenho certeza Que já aconteceu Com muitas pessoas Quando precisou De uma ambulância Ou quando precisou De tratamento No hospital Morreu um parente dele Indo daqui Para Parnaíba Dentro do carro Eu não tive atendimento aqui E é esse voto comprado Que causa essas coisas Então o que eu espero Nesse processo eleitoral É uma fiscalização Fiscalização E que o povo denuncie Que o povo tem os canais Para denunciar Qualquer coisa Que fuja Para a normalidade É para ser denunciado Não se pode também aceitar Essa compra de voto Com naturalidade Como eu sempre Desde que eu voltei Para a Iose Sempre ouvi Mas aqui é assim Aqui é assim As pessoas Mas não pode aceitar Tem certas coisas Que você não pode aceitar Uma delas É essa compra de voto Que ocorre Que ocorre E que ainda não foi pego Porque no Brasil O ladrão É aquele que é pego Roubando Com a boca na botija Então a mesma coisa A compra de voto Só vai ser caracterizada Quando for pego Alguém Fazendo a compra Efetivamente E a sua visão Do esporte Nossa cidade Que antigamente A gente tinha um estádio A gente não tem uma quadra Para que os nossos atletas Joguem Agora mesmo Eu vou assistindo A jornal da Mirante Apareceu que agora O Sampaio É Araios O nome do time E não Eles estão aqui Em São Luís Porque lá na cidade deles Não tem uma quadra Triste É triste É triste Então o esporte aqui Olha quantas Araiosas Não tem nada Sobre Nenhum Não tem natação Para as pessoas treinarem Não tem natação Uma piscina Que possa desenvolver Aqui com esse rio Não tem Nenhum esporte náutico Não tem remo Os outros esportes Como handbol Basketbol Voleibol Não são deixados Para o lado E falando especificamente Do futebol O estádio foi um crime Aquilo ali Deixar o estádio Se acabar Eu estive lá Entrei E vi que está Totalmente abandonado Então é necessário Resgatar Essa O esporte E tem É importante dizer Que tem verba Para isso Não se pode usar Desculpa De que não tem dinheiro O município Não tem dinheiro Não Existem verbas Todo tipo de verba Fora Emenda parlamentar E fora Fundo de participação FPM Existem vários tipos De Recursos Que você pode angariar Através de lei De incentivo fiscal Lei de incentivo Não só federal Estadual Municipal E também tem Projetos Tem editais lançados Tem alguns editais Que as prefeituras Podem se candidatar Para fazer Tem dinheiro Para a quadra Tem dinheiro Para a quadra Então Nós temos Uma equipe Que está trabalhando Pensando justamente Já desde agora A descobrir Onde está o dinheiro E como Usá-lo E como preparar Os projetos Porque para tudo Ser deliberado Tem que ser projeto Para você ter uma ideia O Maranhão Ele tem um potencial Hoje De 800 milhões De reais Que nem o governo Do estado Foi buscar E muito menos As prefeituras O próprio Ministério do esporte Tem muita verba Para ser dada E nós temos O ministro Que é Maranhense Que é o André Fufuca Inclusive Tem o partido dele aqui Tem um grupo Que vota nele aqui Era para estar Sendo feito isso E não precisa Hoje Só O que que a gente Ouve Não vou mandar Dinheiro para lá Porque é para a prefeitura Não precisa ser Pode ser através Do terceiro setor Pode ser através Que associações Pode ser através De associações E pode ser através De prefeitura Mas você pode fazer De outras formas Você pode conseguir Esse recurso Estão aí Cada ministério desse Tem muita verba Que é uma extra emenda Que você pode usar Muito bem Pessoal Episódio 51 Do podcast Com eles E hoje O doutor Fonseca Júnior Pré-candidato a prefeito Do município de Araiose Mais uma vez Agradecemos A audiência De todos os internautas A gente conversando aqui Quais as propostas Que você tem Aos nossos catadores De caranguejo A gente observa aí Que muito caranguejo Vai embora aí De Araiose Às vezes E paga um preço Aí injusto Para aquele trabalhador Que passa o dia todo Na lama É verdade Verdade Foi feito aqui Foi muita festa Mas no final da festa O que sobrou Não foi nada Para os catadores Precisa realmente De políticas De incentivo O governo do estado Agora fez Uma fábrica De beneficiamento Mas precisa Muito mais Precisa Dar condições Para que esses catadores Tenham E exerçam O seu trabalho De forma Mais digna Para você ter uma ideia Esse caranguejo Hoje todo Ele é comprado aqui A um preço Desse tamanho E é vendido Muito caro Principalmente no Ceará E aqui Não é valorizado E o dinheiro Sai E às vezes Nem passa por aqui Pelo imposto Daqui Não fica aqui O imposto Então a Araiose Perde muito Muito dinheiro Nesse tipo De transação Claro que Entrando dinheiro Aqui Ficando dinheiro Aqui Tem forma De se beneficiar E ajudar os catadores A desenvolver O seu trabalho De várias formas Nós estamos Colocando Cada grupo Por exemplo Os catadores De caranguejo Também nós temos Vamos botar As classes Classes de professores Os empresários Nós vamos conversar Com todos eles Para não chegar Com alguma coisa pronta Nós precisamos Ouvi-los E aí Nessas conversas Vamos discutir Quais são as necessidades Deles E vamos apresentar O que a gente tem Também de projeto E vamos ver Se a gente consegue unir E essa é a ideia Nós estamos construindo Todo um plano de governo Para que a gente Não fegue lá Sem saber o que fazer Que é a maioria O que acontece A pessoa trabalha Uma eleição Depois que chega A gente vai pensar O que vai fazer Nós estamos tentando Antes E isso se chama Discutir Araiosa Discutir os problemas E apresentar as soluções Então é por aí Que nós estamos caminhando Doutor Quais são as principais Linhas programáticas Do seu partido Eu estou no Cidadania E o Cidadania Ele é um partido Com mais de 100 anos De história Porque ele era o PPS E hoje Ele está Alinhado com o Lula E nós fazemos parte E nós fazemos parte Hoje de uma federação Que é Cidadania E o PSDB E aqui por exemplo O PSDB O presidente É o professor Pedro Então nós estamos Juntos E dentro da filosofia Do partido É justamente Fazer com que Essa cidadania Seja exercida Que os direitos De todos Sejam Exercidos Para isso Eles precisam Ser informados Que tem esse direito Nós estamos aqui Para ser esse intermediário Ajudando Nesse ponto Levando essa informação E tentando Colocar essas políticas Públicas Em funcionamento Então Nesta eleição O Cidadania Sai junto Com o PSDB Por se tornar Um partido Que é uma federação E assim Que tem sido Em todo O Brasil O Cidadania Ele Nas últimas eleições Ele Assim como o PSDB Eles perderam Um pouco De deputado federal E precisa Agora fortalecer O PSDB Hoje No estado Está Sob o comando Do doutor Madeira Que já foi Deputado federal E hoje É atual secretário Do governo Brandão Secretário da Casa Civil E o Cidadania Está com o Eliel Gama Que hoje É o presidente Do INEMEC Então fazemos parte Da base Do governo Também Então Assim como Outros partidos O governador Brandão Ele teve A inteligência E a Vamos dizer A perspicácia De reunir 18 partidos Na coligação dele E nós fazemos Parte dessa Dessa base O Cidadania E o PSDB Então estamos juntos Nessa Nessa luta E para quem Quer se filiar No Cidadania Como é que faz? Olha Pode nos procurar Pode nos procurar Através A nossa sede Ela Nós vamos inaugurar Conjunto Então nós já temos A sede E vamos deixar Para inaugurar Daqui a mais Alguns dias Mas podem Entrar em contato Pelo nosso telefone Pelo whatsapp Vocês Posso dar O whatsapp Aqui Ou se vão conseguir Gravar Mas tem tanto O meu Quanto do Professor Pedro Então quem quiser Entrar no Cidadania No PSDB Porque depois da eleição Eles voltam a ser Dois partidos Na eleição Eles são só um Para você ter uma ideia Todos os partidos Só Eles vão lançar 14 candidatos Aqui Pré-candidatos E nós Juntos Também só temos Que lançar 14 Não pode ser 14 Para um 14 para outro Entendi Que é uma É uma federação Então O telefone Para quem quiser É 989-813-5509 E aí pode falar É whatsapp Voltando aí Para a problemática Do nosso município A gente observa Dezenas Centenas De jovens Todos os meses Até final de ano Onde vai muitos jovens Embora Em busca de emprego Em outras capitais Em outros estados Qual a proposta Que você tem Para viabilizar emprego Não vai dar emprego Para todo mundo Mas sempre Uma ideia De trazer emprego Para ele Exatamente Nós precisamos Fixar O jovem E principalmente O jovem qualificado Aqui na cidade dele Eu mesmo já identifiquei Várias pessoas Que se formaram Com dificuldade Em Parnaíba Porque tinha que ir Voltar E hoje estão Desempregados aqui Seja psicólogo Assistente social Fisioterapeuta Então Quando existe Uma oportunidade De emprego aqui Não é dado Para o filho De Araios É chamado Alguém de fora Então nós precisamos Garantir isso aqui E a forma Que a gente tem De garantir Professor Assis É trazendo Empresas É montando investimentos É fazendo parcerias Para que Esse jovem E essas pessoas Não precisem Sair do seu município Para exercer Sua profissão Olha Eu fui outro dia Numa nutricionista Aqui É E Parabenizei Porque ela Depois de formada Ela foi empreender Ela botou Seu consultório E eu já fui Atendido aqui Por ela Então Muito competente E outras pessoas Não tem essa Mesma condição Financeira De botar Só Mas Como eu falei É um povo Resignado E é um povo Que quer vencer E ela botou Seu consultório De Para dar consultório De nutrição É uma nutricionista E assim como ela Tem outros Que estão Aguardando Penso que Enquanto Enquanto Poder público Nós podemos Criar vários Programas Para que possa Fazer com que Esse jovem Não precise Aqui De várias formas E essas formas A gente está montando Todo no plano de governo Mas pode ser através De bolsas No início Para que eles Fiquem Que eles já Exerçam a profissão Também através De oportunidade De um estágio Remunerado Dentro da prefeitura Ou nas áreas Em que a prefeitura Atua E empresas Trazer empresas Para que elas Se fixem Aqui em Araiose E dê emprego Para essa Para essa turma Toda Que está aí A juventude Então nesses dois Aspectos No que o professor Ele Carlos Colocou Que é o esporte Tem que se investir Para que a juventude Também Não caia nas drogas Que ela tenha A oportunidade De Mostrar o seu talento Botar toda aquela energia No esporte E a Araiose Tem sido Pelo menos No futsal Tem sido campeão Tem mostrado O seu valor Imagina se tivesse Um apoio Um aporte maior Em todos os esportes E aí nós vamos Não só para o esporte Mas para a cultura Quantas pessoas Aqui na cultura Professor Não tem Não tem condições Nunca foi Deram espaço Para nada Agora mesmo Nós vamos ter No nosso grupo Tem o vaqueiro O vaqueiro É uma pessoa Que não teve oportunidade É um cantor Daqui De Araiose E que precisa Precisa mostrar seu talento Tem que ter oportunidade Para mostrar o talento Assim como eles Tem outros em várias áreas Você aqui não vê nada Na área da E eu sei que tem Aqui deve ter poetas Escritores Tem E onde é que eles Podem demonstrar esse talento E podem lançar seu livro Onde é que eles podem Aqui também tem muitos Não vejo festival Festival local Então Já vi que Você pode fazer As duas coisas Querem fazer festa Mas dê oportunidade Para Os filhos de Araiose Eles mostram o seu valor Porque A coisa acontece Mais ou menos Como no futebol Futebol Aquela pessoa Que quer uma oportunidade Ela vai para um time pequeno E lá ela mostra seu valor Rapidinho Ela é chamada Para Para os grandes times A mesma coisa É o artista O artista Precisa se aparecer aqui Pelo menos Para alguém olhar E a partir daí Ele despertar E ir para o Brasil E para o mundo Então é importante Essas oportunidades Para Para a nossa Juventude E para a cultura E para os nossos esportistas E em relação A segurança Segurança Excelente A tua pergunta Porque é uma Uma coisa que a gente Já tem trabalhado Mesmo antes De ser pré-candidato A sociedade Precisa se organizar A sociedade Precisa se organizar Logo depois de nomeado No dia da nomeação Nós já apresentamos Uma relação De reivindicações Entregamos na mão Do secretário de segurança Que aí inclui Uma delegacia da mulher Inclui Um outro delegado Inclui O aumento de efetivo Da polícia militar Inclui A construção Do batalhão Do QG Do batalhão Que já existe o terreno Que é do lado Do ministério público E também Ajudar no vídeo Monitoramento Da cidade Isso já está sendo feito Muito antes De qualquer Projeto político Que é uma coisa Que a gente entende Que é boa para a sociedade Pode entrar quem for Quem ser candidato Mas a gente já está Trabalhando nesse sentido Fora isso Precisa se fortalecer A guarda municipal A guarda municipal Hoje Ela não tem Um veículo De quatro voltas Ela precisa De um veículo De quatro voltas E ela não tinha Até o aniversário Da cidade Ela não tinha colete Prova de bala Foi entregue agora Foi dado Então E tem mais outra coisa Eles precisam Qualquer classe Desde Da guarda municipal Os professores Precisam De formação Continuada Eles estão aí Com vários cursos Engatilhados Até aprovados Mas não começam Ninguém sabe porquê São cursos Que precisam Para que eles possam Atender melhor E desenvolver O seu trabalho Aqui Então Na área de segurança Nós precisamos E vai ter todo o apoio Nós vamos ter Vamos dar todo o apoio Para que a segurança Areos Continue Uma cidade Calma Tranquila E que as pessoas Possam Se locomover Direito de ir e vir Sem medo De sair na rua Sem medo De ser assaltado Então É esse que é O nosso trabalho Pessoal 20 horas E 8 minutinhos Em Araios A gente vai Com os nossos Patrocinadores Mas antes A gente vai mandar Aquele Alusão especial Para o Ezequiel França Que está aí Com o Sampaio Futsal Lá em São Luís Essa equipe Representando Representando Não De Araios Não é que represente Não Tem atletas De Araios Joga aí No domingo Às 9 da manhã Contra a equipe Do Ceará É uma das competições Mais importantes Do Brasil E a Copa Brasil No domingo Temos aí A equipe De Araios Contra o Ceará Primeiro jogo Em São Luís E o segundo jogo De volta Na próxima semana Lá do Ceará Em Fortaleza Viu Então Ezequiel Aquele abraço Aquela força Para toda a galera Do Sampaio Futsal De Araios Beleza Olha só Mandar um abração especial Aí para longe A loja Landrimóveis Onde você encontra Móveis e eletrodomésticos E está numa super promoção É a promoção Turbinada do Maranhão Chegou na Landrimóveis São descontos Incomparáveis De 20% à vista E até 15 vezes Sem juros Nos cartões Ou até 10 vezes No crediário próprio Mais facilitado do Maranhão E o melhor A entrega E é inteiramente grátis Tá bom Landrimóveis O cliente Em primeiro lugar Também com a gente Tem a loja Megamix Onde você encontra Material elétrico Hidráulico Tintas Ferramentas E muito mais A loja Megamix Fica situada na Avenida Doutor Paulo Ramos Número 112 Ao lado da antiga loja A Crede Norte Móveis E se você quer Uma internet de qualidade 100% fibra ótica Então contrate os serviços Da Delta Connect Que fica situado Ali na Avenida Doutor Paulo Ramos Também com a gente A pizzaria do Greg A pizzaria do Greg Fica situado na rua Benedito Leite Também com a gente Tem a loja Megamix F Silva Informática Aulas e serviços de informática Fica situado em João Pérez Motoca Motopeças Uma loja especializada No conserto De sua moto E também Arafísio Fica situado ali na rua Gonçalves Dias Arafísio tem serviço De pilates Próximo a caixa d'água Próximo a caixa d'água Então vamos lá De volta Com o doutor Fonseca Doutor Fonseca Eu queria que você falasse Agora um pouco Quais são os planos Para a educação Muito bem A educação De Araiose Hoje Não está sendo Olhada Acho que de hoje não Araiose nunca deu sorte Com os prefeitos Porque A toda gestão Os professores Sempre são colocados De lado Claro que para Para eleger Eles até vão lá Para pedir voto Mas depois Os professores Passam a ser um Vamos dizer Um entrave Na administração Quando não é verdade Mas essa classe É uma classe Que precisa ser Cada vez mais valorizada Só quem sabe Quem fica com Os nossos filhos lá E sabe Que a educação Começa em casa Na escola Você vê O que o professor passa Então É importante Que a educação Aqui precisa Primeiro Passar pela valorização Dos professores Segundo Não pode só Pensar em reforma De escola Precisa pensar Também na formação Continuada Dos professores Precisa ampliar A educação Por exemplo Aqui nós não temos Uma escola Em tempo integral O dinheiro Até já veio Mas não existe Para vocês terem uma ideia Quando eu fui em 2008 Para Portugal Eu fui com seis anos De idade Foi ser alfabetizado lá Lá já existia A escola Em tempo integral Ao ver quanto tempo Está atrasado Portugal Para existir Escola de tempo integral Então precisa Oferecer Para a população Esse tipo De escola Escola de tempo integral Precisa ter Dentro das escolas Aqui E não só Dentro das escolas Mas na cidade Biblioteca A biblioteca Que existe aqui É É Farol do Saber Farol da Educação Farol da Educação Farol do Saber Era em Curitiba Que foi de lá Que Que foi Pega a ideia Na época do Gastão Foi secretário Farol da Educação Você vai lá Você Primeiro que É uma biblioteca Comunitária Mas segundo O acervo É pouco E você não consegue Pegar emprestado Então Toda escola aqui Tem que ter uma biblioteca Tem que ter uma biblioteca E tem que ter uma biblioteca Pública Se nós temos que incentivar A leitura Aqui no município Poucas pessoas Leem aqui Até às vezes Acesso Qual o acesso Que tem Cadê o livro Agora imagina Nós estamos falando De sede Agora Eu tudo isso Eu aumento Quando você vai falar Dos povoados Que são muitos 119 Se não estou errando Os povoados Então que não tem acesso Não tem acesso Ao básico Que é água Água Tem água Mês pessoas reclamam Então Na educação A gente precisa investir Investir Mas Em diversificar A educação Não só tratar A educação Com reforma de escola E Que é o que tem acontecido Atualmente Mas também Principalmente Tratar da merenda escolar Hoje a merenda escolar Aqui falta bastante E segundo Com certeza Não se compra 30% Que é obrigatório Aqui Que é para incentivar Os próprios produtores Para que essa merenda escolar Seja comprada 30% No município É lei Tem que comprar aqui Mas quem é que fiscaliza Onde é que está Essa fiscalização Se realmente está sendo Comprada 30% Quem é que está Então Precisa investir Nessa Merenda escolar Precisa investir Em bibliotecas E precisa investir Nos professores Capacitando cada vez mais Dando oportunidade Os professores De fazer Pós-graduação De fazer mestrado De fazer doutorado E aqui Montar um grupo bom E em educação Já que você tocou no assunto É importante Ter uma universidade aqui Dentro de Araiosas Hoje Sai um Um ônibus Ou dois ônibus Para a Parnaíba Todo dia Que sacrifício Sai em quatro horas Volto meia noite Que sacrifício Isso aqui já devia ter Isso é uma questão De parcerias Vai na UFMA Vai na UFMA Olha Eu vou dar aqui Um prédio Para vocês Mas bota aqui Um polo Um polo consistente Não é um polo Só para De H Não É um polo Que realmente Ofereça cursos Que possam Atender a necessidade De Araiosas Você vê aqui O IFMA É um instituto Tecnológico Mas os cursos Que tem no IFMA Não atendem a necessidade De a demanda de Araiosas Lá podia ter Cursos Que pudesse atender As demandas Por exemplo Na área da pesca Na área da própria Agricultura O que tem lá Se tem informática Administração Se eu não estou em erro Mas precisa Desses cursos E é para isso Que a gente precisa brigar Para que aqui Tenham cursos Em que as pessoas Não precisem sair daqui Para fazer É investir No ensino superior É investir no ensino O ensino básico Que é o ensino médio É do Estado Mas propor para o Estado E oferecer as condições De parceria Para que aqui Tenha maior oferta Tanto no ensino médio Como no ensino superior E na educação básica E na educação infantil também Nossos idosos Estão aí Um pouco esquecidos Muita gente Só em casa O que fazer Para tirar Para dar uma alegria Aos nossos idosos É importante Ter Alguns centros De Centro de Vamos chamar Um centro De apoio Aos idosos Nesse centro De apoio Eles teriam lá Não só o lazer Mas teriam lá Toda uma assistência Seja Seja a médica Seja Assistência De psicólogos E E com atividades Para que eles passam o dia ali Tem muitos idosos Há uma experiência Em Portugal De De dia Aqueles idosos Que moram Moram só Eles ficam na sua residência Mas à noite Eles vão para um Para um local Onde eles Não sintam medo E nem fiquem desprotegidos Eu acho que não é o caso aqui Mas Os idosos Realmente estão muito abandonados Muito abandonados Não vê Você não vê Nenhum tipo de Política Para eles E voltando ao assunto Do incentivo Das verbas Existe Pela Lei de incentivo Ao idoso Existe Verba para isso Independente Do dinheiro Do FPM Que vem para o município Se a gente fosse Colocar um outdoor Ali na entrada da cidade Com uma frase Que represente Qual era a frase Que estaria estampada Nesse áudio A frase que estaria lá Seria assim A palavra Convence Mas o exemplo Arrasta Então você tem que Dar o exemplo Não adianta Só falar Só falar Você tem que dar o exemplo Que as pessoas Como eu disse A palavra Convence Se você acredita Mas pelo seu exemplo A pessoa Seria essa frase Que estaria ali na frente Mas teria outras Eu tenho um maior sonho Meu maior sonho É poder ter Não um outdoor aqui Mas uma placa No início da cidade Bem grande assim Neste município Não existe Nenhuma criança Fora da escola E não existe Nenhum analfabeto Esse É um projeto Que eu gostaria Isso aí seria Ser um pacto Pela educação Que não iria envolver Só a prefeitura Mas iria envolver Toda a sociedade Desde o juiz Promotor Padre Pastor Para que Esse 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 objetivo Fosse alcançado É um É um sonho Que eu tenho Que Se Deus permitir Nós vamos realizar Que é Trabalhar Esse tipo De educação Esse tipo De inclusão E E botar O município De Araiós Respeitado No Baixo Parnaíba Tem uma pergunta Aqui De um De um Internauta É o Vlog dos Artistas Ele está Perguntando aqui Se outro Candidato Da terra Como Elaniel Convidasse você Para se juntar Você toparia É É muito importante Essa Essa pergunta Viu Como é o nome Da pessoa Vlog dos Artistas Vlog dos Artistas Essa é Uma pergunta Muito Muito Importante Porque O Pablo Nós temos Conversado Bastante Então temos Conversado Com o Pablo Nós temos Algumas convergências Talvez as divergências Sejam mínimas Mas mais na operacionalização Mas nós somos Temos muitas Muitas coisas Que nós nos Identificamos E ele sabe Disso Assim como eu sei Que nós estamos Abertos para conversar E o Pablo A nossa conversa É Vamos Cada um No seu projeto E dependendo Do que Acontecer No futuro Pode haver Pode haver Uma união Entre Entre as Nossas Candidaturas Pode haver Agora como eu disse Para ele Pablo Isso só vai Acontecer Se for bom Para os dois grupos Não vai ser bom Para mim Nem para você Eu como eu disse Eu não sou um candidato Que eu decidi Ser candidato Isso tem que ser Levado Para o grupo E se o grupo Decidir Que essa é a melhor Opção Nós vamos Ou nós Aceitamos Ele vir também Agora Se não Nada feito Cada um Continua um projeto Porque esse nosso projeto É um projeto A curto Médio E longo prazo Nós não temos Essa ansiedade Eu disse para ele E nem de que Nós temos que chegar Agora nessa eleição Se chegarmos Ótimo Mas se não chegarmos Nós estamos construindo E é esse que é o projeto Do grupo O grupo está se consolidando Para isso Para ser um grupo Que vai transformar Esse município Se não for agora Quatro Oito Dez anos Mas que vai Trabalhar para isso Como é que está sendo A receptividade Na zona rural Quando você chega lá Conversa com os moradores Olha Nós temos Professor Nós temos Hido Fizemos uma visita Recente Ali A Ponte do Vermelho E O que mais Me incomoda A receptividade Do meu nome É uma boa Eceptividade Mas me incomoda É o descrédito Do povo Porque Houve uma administração Passada Que ela não só Acabou Com o município Ela tirou a esperança Da população Porque a população Acreditou Que essa pessoa Pudesse transformar O município Pudesse mudar E na verdade Não fez Então Quando a gente chega O primeiro impacto É dizer É mais um Mas depois Quando nós começamos A conversar As pessoas mudam E começam a ver Que a nossa proposta É totalmente diferente Da que já foi Lançada Então Tem sido boa A receptividade Da nossa Da nossa Pré-candidatura Onde nós Estamos chegando E como é Que está sendo A sua Pré-campanha E como você Pretende Desenvolver Para conseguir Votos Da mesma forma Que hoje Aproveitando As oportunidades Essa é uma Oportunidade Porque Eu vi Muitas pessoas Não diretamente Mas olha O fulano ali Diz que nem Não te conhece Isso é natural Que não me conheça E vai ter a oportunidade De me conhecer E é para isso Que nós vamos Visitar todos os lugares Que nós pudermos Até a Eleição Para que ele possa Conhecer a nossa proposta E o que nós Pretendemos Transformar Em Araiós Então A nossa A nossa Pré-campanha Ela vai Vai passar Por fases Por fases Essas fases São De visitas E de Principalmente De escuta Escutativa Vamos escutar Todo mundo E aí sim Depois que nós tivermos Tudo isso em mãos É que nós vamos Vamos se dizer assim Até é preciso Registrar o seu plano De governo E ser mais Claro naquilo Que nós vamos Propor Para a sociedade Para a exência Se você fosse Participar ainda Hoje De um jantar E Você poderia Levar só Três pessoas Alguém que já faleceu Alguém que esteja vivo Quem seria As três pessoas Que estariam com você Hoje no jantar Essa é uma pergunta Quando você limita Três pessoas Eles gostariam De levar mais Vai ficar de fora Mas eu levaria Minha mulher E meus dois filhos Que são as pessoas Que me acompanham A minha mulher Por acaso Trinta e três anos Casado Com a mesma mulher Diga-se De passagem Então E meus filhos Que sempre São compreensivos Com a minha ausência E essa ausência Para desenvolver Algumas coisas Como foi Um mestrado Como foi um doutorado E com uma própria Campanha Ela nos deixa Um pouco ausentes Da própria convivência Mas seriam eles Que eu levaria Para jantar Alguém iria ficar Cateado É só três Pois Pois é uma pessoa Que com certeza Não ficaria mais Que eu levaria Se fosse mais Seria meu pai Meu pai Porque minha mãe Já faleceu Mas meu pai É uma pessoa Que eu Todo dia Eu falo com ele E quando eu morava Próximo a ele Eu estava morando Na Europa Eu falava todo dia Da Europa Mas quando eu morava Em São Luís Eu todo dia Passava para vê-lo Todo dia Eu tinha que ir lá Vê-lo E minha mãe Então Seria uma pessoa Que também Queria se Eu botasse mais Uma vaguinha Seria com o meu pai Tem aquele conselho Que o seu pai Ou sua mãe Deu quando você era pequeno E até hoje Você preza Leva com você Aqui o papai Falou isso E é verdade Um dos conselhos Que ele sempre deu Foi o seguinte Meu filho Seja sempre Honesto Direito Que você Vai poder colher Os frutos Desse seu posicionamento Sempre sincero Sempre leal Honesto E direito E foi isso Uma das coisas Que minha mãe E meu pai Sempre nos ensinou A todos Nós somos sete E graças a Deus Todos Não teve nenhum Que tenha desviado Do caminho Todos seguiram Um caminho certo Todos exercem profissões Tenho Dois irmãos advogados Tenho um publicitário Tenho um administrador De empresa E duas secretárias Executivas Então É uma família Todo mundo seguiu E Nesse Nesse rumo Perfeito São que horas Vocês Oito Oito Horas Vinte e cinco Minutos Não é isso? É Oito horas Já Vinte e cinco Minutos Faz de uma hora De programa E a gente Já vai finalizando Mais um podcast Com eles Agradecendo A todos Os internautas E agradecendo A você Por ter aceitado Estamos felizes Por ter passado Aqui pelo podcast Com eles E as suas Considerações As suas propostas As suas propostas Para a comunidade Araiosense E foi um prazer Mesmo Ter você No podcast Com eles Professor Assis Professor Licazes Eu que agradeço Essa oportunidade Ela é uma oportunidade Ímpar Para que eu possa E pudesse dizer Tudo o que eu disse Mas gostaria De aproveitar E falar Alguns pontos Que passou Passou batido Pode ficar Na vontade Por exemplo Araioses precisa Não tem um matador Araioses Mas não sabemos Qual é o tipo De carne Não passa Por uma inspeção Precisa de um matador Araioses precisa De tanta coisa E tem outra coisa Que nós fizemos Araioses precisa Que o plano diretor Seja implantado E revisado O plano diretor É A espinha dorsal De qualquer cidade Tanto que a lei O estatuto da cidade Ele votou Como prioridade Todos os municípios Com mais de 20 mil habitantes Tinham que ter um plano diretor E o de Araioses Foi feito No governo De Zetú De 2006 E que foi feito Um copia e cola De São Luís Então se você for Ler o plano diretor Fala muitas vezes Em São Luís Ele nunca chegou A ser implantado A lei diz Que dez anos depois O plano diretor Precisa ser revisado Quando foi dez anos depois Foi no governo Da Valéria E não foi É assim Que eu cheguei Em 2022 E eu perguntei O plano diretor Da cidade Como eu falei Que eu senti Que não mudou nada Não Tá aí Desiste E eu pedi Se as pessoas não sabem Você pode pedir na Câmara Quinze minutos Cada cidadão E lê a data Para que você use a tribuna E na época Até Foi recebido Pelo Luizão O vereador Luizão O vereador Luizão Uma pessoa muito educada Muito educada E recebeu muito bem E nos proporcionou Esses quinze minutos E lá Naquele momento Eu já fiz a cobrança Do plano diretor Feito isso O Luizão Ainda presidente Da Câmara Disse que ia levar isso Até a prefeita Porque o plano diretor A revisão É um projeto De iniciativa Do executivo Não do legislativo Tudo bem Passou o tempo Entrou o vereador Dênis E eu estive com o vereador Dênis Quando assumiu E fiz a mesma cobrança E a mesma coisa Não Vou levar Vamos fazer Como não houve Andamento Eu entrei Junto com o professor Pedro Nós dois entramos Com uma denúncia No Ministério Público Essa denúncia Está na mão do promotor Da primeira Fora do Dr. John E No parecer dele logo Ele reconheceu Que não ter colocado O plano diretor Em revisão É crime de Crime de improbidade E aí Mas só que reconheceu Que esse crime de improbidade Não é da atual prefeita É da ex-prefeita E E A partir daí Pediu que ela fizesse Uma justificativa E isso é público Gente Está lá Você pode entrar Simpweb E lá você procura Uma denúncia Uma anúncia de fato No dia 23 De outubro de 2023 Até agora Só para citar A ex-prefeita Valéria Já se passou Quatro meses E ainda não conseguiu Ela foi agora Ele mandou novamente Citar Para ouvi-lo Porque eles Têm que dar o direito Ao contraditório E saber por que Ela não implantou Mas já no próprio parecer dele É caracterizado Providade administrativa Não ter colocado Por que E é mais É crime de responsabilidade Não colocar uma lei federal Em execução Só que no meu entender É crime de todos os prefeitos Que passaram Inclusive da atual E se não O crime daquela Não está mais aí A ex-prefeita Mas quem está Tem que colocar o plano diretor Porque precisa Que o município Que o município se desenvolva Porque não é só Reorganização urbana É o desenvolvimento Do município Depende do plano diretor E não Até hoje Não vai para frente Então é uma das coisas Que precisa caminhar Esse O plano diretor Eu acho que De todos os assuntos Que eu listei Que eu pudesse falar Acho que consegui Contemplar Ah, só tem mais um É importantíssimo Que tenha concurso público Desde 2014 Desde 2014 Não existe concurso público Então é só Contrato, contrato, contrato Tem que haver Um chega nisso E abrir concurso Só não dá para fazer Agora que ano de eleição Que era para ter sido feito Então Se aproveita Dos contratos E claro Que um contrato Vale quantos votos Então É importante Que na próxima gestão Que nessa Acho que já não dá E haja Concurso público Em Araios Então E eu quero agradecer De novo Novamente Mais uma vez Essa oportunidade A vocês E Estamos aqui Para outras oportunidades Que surgirem Quando tiver mais na frente Já como candidato E que nós pudermos Vim aqui Será uma honra Participar aqui Do podcast Com eles Um prazer Valeu Estamos lá finalizando Agradecendo Mais uma vez Ao doutor Fonseca Por ter aceitado o convite E agradecer Mande um abraço Também para a sua esposa Aqui Essa minha esposa Que está aqui O professor Pedro Que é o nosso companheiro Isso De campanha De campanha É o nosso companheiro O professor Pedro Eu conheço De bons tempos O homem era jogador Sabia? É ele me falou Já foi no ano passado Vamos assistir Pessoal É 51 já Episódio Estamos chegando aí Dia 15 O aniversário Podcast com eles Então vamos finalizando Hoje Próxima sexta-feira Estaremos novamente E mais uma vez Aí aos internautas Valeu por estar aí Com a gente Dando essa audiência Até o próximo Tchau 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 Tchau